salve salve rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal tropinha é isso mesmo que você leu resgate agora suas 300 moedas pra você pegar lá naquele futebol maravilhoso lindo de bonito beleza rapaziadinha é só você fazer o seguinte não é pra todo mundo né rapaziada é pra plataforma playstation tá eu vou tá resgatando aqui pelo meu playstation 4 tá mas você tem que ter a plus ativa tá rapaziada rapaziada que tem a coisa ativa nem a por mim mano a coluna tinha que liberar essa parada pra geral tá vou só mostrar o passo a passo pra vocês eu já resgatei tá vem aqui em pesquisa beleza só escrever aqui ó já tá até aqui mano e futebol tá ligado aí vai aparecer o resultado aqui 10 resultados tá ligado rapaziada vocês vão descendo acontecendo vai descendo vai descendo vai descendo e aqui rapaziada ó não vai aparecer mais para mim comprar porque eu já peguei né eu peguei até pelo aplicativo tem aplicativo também tá na Apple Store e na Google Play rapaziada você baixa o aplicativo da Playstation também que é rápido beleza rapaziadinha tá aqui tá 300 moedas referente a dezembro janeiro fevereiro e março são quatro meses aí rapaziada a Konami é esse bônus aí é referente a esses quatro meses aí beleza aí tá aqui rapaziada 300 moedas programa de treino 4.000 de XP rapaziada então no caso são 23 né no caso é 23 programa de treino de 4.000 rapaziada e 300 moedinha a gorila é pouco a pouco mas mano de graça mano aquele pique né rapaziada você resgatou pai brose eu eu já tenho pelo app mas por vem aqui fazer um vídeo né porque às vezes a gente acaba deixando passar batido né só entrar no game e vai aparecer lá rapaziada vou até deixar minha câmera aqui desse lado aqui para ficar coisa ainda coisa bela tá vídeozinho curtinho para mostrar para vocês aí mano eu tô juntando as moedas você pode juntar ou pode juntar para comprar o passe ou vai que você dá sorte aí de ganhar um épico lá né rapaziada é rapaziada que é sortuda aí com 300 moedinha consegue o Gullit o Pirlo né é rapaziada que é sortuda né mano o gorila não é sortudo né mano gorila é azarado né então vou juntar essas moedas aí né para o final do da do do ano né final do ano o último pé que a gente vai tá com as moedinhas bacana beleza rapaziada vamos entrar aqui no game aqui já deixa aquele likezão tá e deixa o comentário mano eu resgatei aqui no game aí gorila top vambora rapaziada o vídeozinho na madruga de manhã na rapaziada é para você já tem aqui mano game lembrando que rapaziadinha lá vizinhas de futebol fortnite aqui o canal é bravo vocês estão ligado né então tá aí ó o bônus de login né rapaziada tá aqui ó 300 moedas prestation plus member bônus rapaziada lembrando que tem que ser prestation plus rapaziada quem tiver prestation plus aí não deixe passar essa oportunidade tá 4000 de xp né e 20 e 23 né vem aqui na caixinha aqui de pensar está aqui rapaziada ó eu tô com 630 moedas vou resgatar lá e jogado de cara jogado tem tudo ó 930 já dá para mim fazer um peques onde 900 lá no guletão rapaziada se eu quisesse vir aqui ó fazer um peques onde 900 conseguiria entendeu só moeda só que eu juntei beleza rapaziada esse é o vídeo aí tá não deixa eu passar essa oportunidade você que tem Playstation, que tem a Playstation Plus tá, não deixe passar essa oportunidade, beleza rapaziadinha deixa aquele likezão pra fortalecer pra me ajudar, beleza, quem puder tá compartilhando aí, o vídeo vai tá dando essa moral gigantesca aí pro gorila, beleza rapaziadinha é isso aí, fiquem todos com Deus, um forte abraço do gorila e fui hold me close till I get up